Oi meninas, oi meninos, tudo bom? Hoje eu vim criar pra vocês a minha coleção de álbuns de figurinha e se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, então, quando eu era criança, até hoje na verdade, eu coleciono muitos, muitos álbuns de figurinha, sério. E eu sou apaixonada por todos os álbuns que eu coleciono e eu vim mostrar um pouco deles pra vocês. Eu não lembro a ordem, então eu vou mostrar aleatoriamente, mas eu gosto muito desse daqui, que ele é das princesas, então tem a Cinderela, a Aurora, que é a Bela Adormecida, a Bela, da Bela e a Fera, a Branca de Neve e a Ariel. E ele é tudo rosinha, ele é tudo bonitinho, ele tem um monte de figurinha de princesa, e eu lembro que eu era apaixonada por esse álbum, eu ainda sou, mas eu amava demais, demais, demais ele, e eu acho que esse daqui foi um dos únicos que eu completei. Ok? Então tá tudo, tudo, tudo feito, ó. Não tem nada faltando aqui. Tá tudo feito as figurinhas. E no meio do álbum, eu lembro que ele tem uns quiz, uns quiz, que tem umas perguntinhas, tipo, ai, qual é a cor do seu cabelo, qual é o seu estilo, e você responde, é muito fofinho. Esse daqui é do Charlie Lola, o segundo álbum, e eu lembro que eu sou apaixonada, eu era apaixonada por esse desenho, e eu ainda sou completamente apaixonada por Charlie Lola. Eu tenho os bonequinhos, e é o meu desenho favorito. E, gente, é muito, muito bonitinho esse álbum. Eu não lembro se eu completei ele, eu acho que sim, ok? Porque eu comprava isso daqui direto, 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 eu gastava muito dinheiro em figurinha. Então eu tinha seis anos quando eu fiz esse álbum, olha aqui. Meu nome é Isabela, eu tenho seis anos aqui. E, enfim, esse álbum é muito legal, sério. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco das páginas dele. O terceiro álbum é do Camp Rock, eu sou apaixonada pelo filme, esse daqui eu tenho os filmes aí, eu assisto direto, direto, que tem a Demi Lovato, e o... ai, não lembro o nome dele, mas é do Jonas Brothers. E, gente, ai, que lindo, eu amava esse filme, eu amo esse filme, só que esse daqui eu não completei, infelizmente. Olha, quem mais aí gostava desse filme, gente? Quem é que gosta da Demi Lovato? Deixa aí nos comentários. Olha que demais. Pelo que eu não completei, gente. Ah, que lindo. Hannah Montana também era apaixonada, como vocês podem ver, eu era apaixonada pela Disney, eu ainda sou, pena que não passa na Disney atual, os desenhos que passavam antigamente, mas eu era apaixonada por os feiticeiros de Waverly Place, Camp Rock, Hannah Montana, Zack Cold, gente, eram os melhores desenhos, e eles tiraram. mas, mas, sério, eu era apaixonada, e a Hannah Montana é muito linda. Então, eu tenho até a Barbie dela, a boneca dela, em formato de Barbie, e eu tenho o DVD, e eu acho que esse daqui eu completei, ok? Se eu não completei, faltou uma, duas figurinhas, mas eu tenho quase certeza que eu completei. Ai, gente, olha que uma galera novinha aqui. Meu Deus, ela tá tão diferente hoje em dia. High School Musical também é um clássico, e eu tenho o álbum High School Musical 2, que, nossa, gente, olha como ele tá destruído, gente, esse daqui é mais antigo que, sei lá, eu sei que, deixa eu ver o ano, 2007. Gente, eu coloco as figurinhas tudo erradas, olha isso, olha como isso aqui tá torto, olha aqui, mas tem o Troy, acho que a próxima é a Gabriela, ou não, não, é o, é o Troy ainda. Aqui sim a Gabriela, gente, essa página da Gabriela era a minha favorita, eu lembro, toda vez que eu pegava esse álbum, eu não parava de olhar ela, porque ela é muito linda, e nessa foto ela tá maravilhosa. Uma novela, essa aqui é da N.K.Lowdion, é Isoteca Mais, eu lembro que, gente, eu me identificava muito com essa novela, porque Isoteca Mais, o nome da Issa era Isabela Pasquali, e eu sou Isabela Pasqualim, então eu ficava, meu Deus, ela tem o mesmo nome que eu, praticamente. E esse daqui eu lembro que eu não fiz quase nada, 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 nada desse álbum, tipo, nada mesmo. E eu tô meio arrependida, gente, porque, se eu, é, soubesse que eu ia, é, ter, o canal no YouTube, eu teria completado esse álbum, mas olha, quase nada, gente, esse aqui tem umas coisas escritas em espanhol, que a novela era mexicana, olha isso, ó, uma figurinha, tá vendo? Quase nada, nada, super magoada, gente, super, super, super magoada. Outro álbum do High School Musical, esse daqui eu lembro que eu fiz inteirinho, porque a minha mãe e eu fizemos questão de completar esse álbum, é do High School Musical 3, ela não dá formatura, e eu acho que ele foi o melhor álbum de figurinha que eu já tive na minha vida, porque as fotos figurinhas dele não eram figurinhas normais, eram figurinhas grandes, eram tipo cartões, e gente, que álbum lindo, foi janeiro de 2009 que eu completei o álbum, e meu Deus, esse álbum é muito maravilhoso, muito, 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 ó, primeiro ele já começa assim, é como se ele fosse um álbum tipo da minha formatura, sabe? Olha que lindo, olha isso, gente, olha isso, gente, essa foto aqui, eu sou apaixonada por essa foto, sério, olha que lindo isso, um álbum não é nada a ver que eu fiz, foi esse da Puka, eu não assisti a Puka, eu só lembro que eu gostava muito dela, e eu quis fazer, porque eu não sei, eu lembro que foi bem nada a ver, mas foi legalzinho até, olha que legalzinho, é tudo em forma de cartão, eu achei isso bem legal, olha que legal, gente, as formas da Puka, e é um álbum bem colorido, países, né, olha lá, Itália, França, é verdade, não tinha visto, a França, Rio Unido, Espanha, Rio Unido, demais, ela com a roupinha de cada país, é bonitinha esse álbum, temos outro, lembra, é da Isateca Mais, tinha a Isateca Mais, que é o que eu mostrei, e tinha a Isateca M, o da Isateca M, eu lembro que eu fiz, eu não fiz completo, mas eu fiz, olha, o nome, Isabela Pasquale, olha, eu acho que é um dos mais recentes, que é o meu álbum, dos rebeldes, o brasileiro, eu amava essa novela, eu amo essa novela, eu preciso reassistir também, e eu lembro que eu quase completei ele também, eu acho, olha que lindos, a Roberta, o Pedro, a Alice, a Carol, o Tomás, e o... Chai Sueli, não, é esse daqui, qual é o nome dele? Eu não lembro o nome dele, não é Diego, isso aí, Diego, é o nome lindo, olha lá o nome dele, está em cima, e por último, mas não menos importante, todos sabemos aqui, numa tag até que eu fiz com a Raí, que o meu seriado favorito é iCarly, e não podia faltar, né gente, o álbumzinho do iCarly, que eu não, lembro que eu não completei, mas eu queria muito ser completado, porque, ai gente, eu sou apaixonada, sério, melhor desenho, sério, amo muito, muito, bom gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, e se inscrever no canal, que me ajuda muito, o YouTube não está, é, dando notificação, para os celulares, então, vai nas suas configurações, e verifica se você, autorizou o YouTube, a dar notificação dos meus vídeos, para vocês, e também, me sigam nas minhas redes sociais, que vão aparecer no fim do vídeo, um big, 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 big beijão, e tchau, 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 tchau,